Antes da inauguração, o presidente visitou as dependências do Instituto Federal do Piauí, o antigo Cefete. Ele percorreu algumas salas de aula, cumprimentou estudantes e pousou para fotos. Logo depois, houve o descerramento da placa que marcou a entrega de 80 salas de aula, refeitório e uma academia dentro do campus. Durante a solenidade, o ministro da Educação, Fernando Haddad, que acompanhou a comitiva de Lula, falou da qualidade dos cursos federais de ensino médio técnico. Nós temos estudantes que nos apropriar da história do Brasil. Nós temos que saber o que foi a história da educação, o que foi a história da saúde, até para valorizar o que foi feito e para exigir mais. Lula também participou da cerimônia de assinatura de ordens de serviço para a construção e pavimentação da BR-020, na divisa entre o estado da Bahia e o município de São Raimundo Nonato, e da rodovia 235, que liga o cerrado piauiense aos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Além disso, também foi autorizado as obras de ampliação do fornecimento de energia elétrica na região de Piripiri. Foi isso que o Coimbra assinou aqui, uma nova linha de transmissão que vai de Piripiri a Parnaíba, dobrando a capacidade de fornecimento de energia elétrica na região, o que pode facilitar novos empreendimentos empresariais, novos empregos, novos salários, mais desenvolvimento, melhor vida para o povo do estado do Piauí. Essa visita de Lula à Teresina ainda não será despedida do presidente no estado. Lula prometeu que até o final de seu mandato, no dia 31 de dezembro, ainda deve vir ao Piauí pelo menos mais duas vezes.